O Batman está baixando as três pontes para Founders Island. Ele vai trazer o carro para destruir o lança-mises. Mande a equipe de ataque Delta para o alvo agora! Sim, senhor. E o Batman móvel? Ative o Esquadrão Cobra. Use até gastar. Vou te encontrar, Batman. Drone desativado. Dois Cobras chegando. Ainda temos quatro. Ele vazou! Cobra desativado. Tenho suporte próximo. Vou despachar. Três Cobras em operação. Meus trones vão acabar com você. O Batman está em Drescher. Peguei ele. Peguei ele. Passando depois... Um caro, o Balcan. O Batocas vão chegar com você. Sofremos uma baixa. Usando dois cobras agora. Ainda temos dois. Não pode se esconder. Drone Cobra está desativado. Você não vai me atrasar, Batman. Senhor, não acho que cinco tanques bastem. Um drone foi eliminado em Hotspur. Equipe de ataque Delta mobilizada. Estão seguindo para o local do alvo. Você está preso, cabalho das trevas. Você tem que... Hora de eliminar o lança-misséis. Mesmo agora, eles esperam por você. As autoridades impotentes. Os covardes que fugiram. Todos os olhos... Telhado livre. O alvo está na sala de controle. Entrando para proteger. A parte desse temente, ele é meu. Você me pegou? Tá bom, tá bom. Eu desisto. Onde ele foi? Eu vou em cima. Sério, ele ouviu você chegando quando ainda estavam longe. Essas orelhas pontudas não são enfeites, sabia? Senhor, o lança-misséis está seguro. Enquanto controlarmos o céu, ele nunca encontrará. Ótimo. Ainda estamos no prazo. Estamos entrando na fase que... Sua ciência será causada em breve. Ainda não, cavaleiro. Aqui, vai ajudar. Ainda não, cavaleiro. Ainda não, cavaleiro. Ainda não, cavaleiro. Vamos, cara. Aqui é nóis. Valeu, cara. Volta pra luta. Desforça mais, forte abelhação. Você não vai, cara. Você não vai. Ainda não vai. Não vai. Ainda não. Cavaleiro de Arca, me diga que tem um homem. Não, senhor. Dos poucos pacientes do Aziru Arca que não foram recapturados e enviados para Arca City, nenhum parece capaz de organizar e liderar um ataque destes. Ele não é um fantasma, Alfred. Ele foi treinado. E tem ódio. Amplie a pesquisa e inclua qualquer um que tenha sido levado para o Aziru por minha causa. Senhor? Você me ouviu. São muitos indivíduos, senhor. Eu sei, Alfred. Confio nas suas habilidades. Crescer a quem sabe. É bom estar em casa. Crescer a quem sabe. É bom estar em casa. Não, eu posso deixar em casa. Simplesmente. Tem um time de estryu. Fim, cara. Fim, cara. Uma vez que você faz isso. Fim, cara. Fim. 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 Você acha que pode me superar? Você acha que eu sou como os outros? Alfred, o lança-míssel do Cavaleiro de Arkham foi destruído. Estou chamando Batwing para começar a procurar o dispositivo. Quando terminar, envia os resultados para a torre do relógio. Chega de brincar de soldado e vamos nos divertir de verdade. Um de cada vez. Quando o show do espantalho vai voltar? Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Não, não. Amém. Identidade confirmada. Alfred, obtenha as imagens do leitor do Batwing. Certamente, senhor. Como pode ver, a Batwing completou a varredura orbital em Founders, mas ainda não há sinal do dispositivo de precipitação. Irei, é claro, informá-lo de qualquer alteração na situação, mas eu... Senhor, um momento. Estou recebendo uma transmissão de emergência dos estúdios de cinema. Batman, espero que você ouça isso. O estúdio de cinema está sob ataque. Robin está em perigo. Preste muita atenção. Aquela sala precisa ser trancada. Nenhum infectado pode sair. Claro. É só me dizer... Harry! Você já falou demais! É... Olha quem chegou tarde pra salvar todo mundo. Tudo bem, paz de cérebro. Já faz tempo. Ah, Lictina... Então você se lembra de mim. Estranho. Já que você matou a única pessoa que eu amei na vida. E eu descobri que você está escondendo uma nova geração inteirinha de coringas. Eu sei disso. Muito estranho. Não faça isso. Não são estáveis. Ah! Eles não são estáveis. Você devia se olhar no espelho de vez em quando. Alfred, preciso ir até o estúdio de cinema. Seja rápido, senhor. A ciúria tranquila é claramente instável. Robin pode estar correndo perigo. Ah, eu falei que a gente deveria ter acabado com aquele bando de cópias baratas. É melhor eles não matarem o Robin. Eu tive essa ideia primeiro. Eu tenho um dispositivo básico e eu vou usar. Eu sempre fiz outra geralmente instável... O que a gente gosta de fazer? O que é isso? O que é isso? Então, acha que ela tá interessada? Quem? Arlequina? Você tá brincando. Que? Fala sério, o que é que eu desenhei pra você? É que eu... Ela não tá mais na área, hein? Eu achei que ela... Você sabe. Ela tem novos coringas agora. E mesmo que não tivesse, por que você acha que teria uma chance com ela? Você tem mais uma chance com aquela garota, coringa. Cristina Bell. Isso, duas personalidades pelo preço de uma. Eu posso te colocar. Cuidado! O Batman tá aqui! Achei a frente! Achei a frente! Achei a frente! Achei a frente! Acesso do código de voz. Posso adaptar o modulador que peguei do motorista do cavaleiro de Arkham para sintetizar sua voz. É, olha quem chegou tarde para salvar todo mundo. Tudo bem, Pá de Cérebro. Já faz tempo. Acesso do código de voz. Calibragem de voz completa. Agora posso usar o sintetizador de voz para reproduzir a voz da Arlequina e abrir a porta. Preciso escolher um alvo antes de dar ordens. Abra! Alguma coisa deve ter acontecido. Acho que o rádio pifou. Se eu descobrir que vocês estão fazendo o corpo mole, vou chamar o pifial para arrancar as perninhas deles. Uma por uma. Isso não é bom. Que diabos. Alguém acabou com todos eles. Foi aquele maldito morcego patético. Desce esse helicóptero para cá agora. Quero mais só misto telhado e armas quietas cobrindo a entrada. Não se atrevam a voltar aqui até ele estar morto. Escutaram? Preciso proteger o telhado. Usarei o sintetizador de voz para manipular os capangas da Arlequina. Oh, pobre Arlequina. Perdendo tempo. As copias baratas. Eu estou bem aqui com você. O que me confunde é... Como será que ela encontrou sua bate-base super secreta, bate-bobo? Ela nem encontrava o próprio reflexo no espelho quando eu estava vivo. É como se alguma coisa a segurasse. Não gosto nada disso. Vocês estão bem? Está longe de estar tudo bem. Achei que seria uma noite tranquila com doçuras ou travessuras. A gente está na cidade errada para isso, caras. Mantenham a calma, galera. A gente não pode se separar, beleza? A Arlequina nos deixou com ra... morcego. Prontos para nos vingarmos. Achou que a gente ia pegar leve? Cego. Só porque o Coringa já era? O que estão esperando, otários? É para atirar no coração dele? Não, esqueçam isso. Ele não tem coração. Se ele tivesse, meu pudimzinho ainda estaria aqui. Metam bala nessa cara enxota e horrorosa dele. Acima do morcego. Como velhos tempos. O Coringa ficaria orgulhoso. O que está acontecendo? Não posso dar uma ordem sem antes escolher um alvo. A gente está no monarque, morcego. É, vimos o que você fez com o Coringa. Aquele boxeador quase arrancou meus braços. É, até a Arlequina fazer aquela cara para ele, acho que tem um pouco de Coringa em todos nós. Que bom que é a parte que gosta dela. Você é muito abusado por dar as caras aqui, Bart. Tenho três novos Coringas e um exército inteirinho de idiotas esperando para arrancar um pedacinho seu. Está todo mundo inteiro ainda? O levador está limpo. Sala de segurança vazia. Mantenha a calma, a gente vai ficar bem. A garota Coringa não gostou muito da gente ter tirado ela de lá. É, ficava falando que o Batman ia salvar ela. Isso é o que vamos ver. Quando a gente acabar com você, eles vão precisar de uma pá para tirar você desse telhado. Qual o problema desses malucos? Estão morrendo? Não, estão se transformando no Coringa. É contagioso? Não, não, não. Sou isso? Sei lá. Parece que está vindo de lá. Não, não. Cara, o morcego acertou esse cara em cheio. Onde? Por aqui. Eu tô aqui. Eu tava pensando no quanto ele ia demorar pra começar. Ele teve sorte. Se tentar a mesma coisa comigo, vai ver só. Não dá pra acordar o cara, mas vamos achar o morcego que apagou ele. Posicionando armas guiadas. Tá todo mundo bem? Vou levar o torno a limbo. Não vai se esconder. Olha ele lá! Ele não vai fugir de novo! A gente não pode fazer nada. Acho que tem algo se mexendo lá embaixo. Seja lá o que for, já se foi. A mina tá pronta, caras. Que bom que aquela porcaria não explodiu. Veio dali! Ele vai ficar bem? Cadê ele? Na área de armazenamento. Te dou cobertura. Ouviu alguma coisa? Eu também. Mano, o morcego destruiu esse cara. Alguma coisa lá embaixo. Deve estar vendo coisas. Não dá pra ajudar ele. Ele já era. Fiquei de olho. Corcego! Por que tá fazendo isso? Só queremos o nosso senhor Coringa de volta. E você é morto. Mas, acima de tudo, queremos o senhor Coringa. Não dá pra acordar o cara. Mas vamos achar o morcego que apagou ele. Posicionando armas guiadas. Não vai se esconder. Não vai se esconder. Não, não. A gente não pode decepcionar a Alequina. Não depois do Coringa. Por que ele não nos deixa em barco? Com um sintetizador de voz, posso afastar os capangas que vigiam o elevador. Ele vai matar a gente. Igual matou o Coringa. Mas suspenderam o remédio? Não, seu idiota. Não foi isso que eu quis dizer. Sobraram três? Parece que eu tô ficando sem idiotas. Você se acha machão, mata-palhaço? Então mostra logo a cara. Escutem, imbecis. O senhor Coringa me deixou uma lista de maneiras de punir vocês, idiotas, se errarem. Eu não li ainda, porque pensar nele dói demais. Mas eu vou. O que aquele único Coringa fazia com vocês quando erravam? Não, não lembram. Desativaram os sensores dos drones temporariamente. Posso invadir um de cada vez. E o drone anterior será reativado. Pegando a gente como um cofarde. Ele devia vir e encarar a gente feito homem. Ele não é homem. Ele não é homem. Ganada! Ele passou por aqui! Sobrou só você, babacão! Para de ficar assustado e acaba logo com aquele cara de morcego! Resolvi a questão dos capalões. Hora de ir atrás da arletina. Resolvi a questão dos governos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas agora que estou aqui dentro, nós dois sabemos a verdade. É, você me matou antes e essa noite farei você repetir o feito. Vamos lá. 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 Abra! Identidade confirmada. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. 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 Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ei, esse cara ainda tá acordado Sai daqui! Acha que tenho medo de você, Robin? Os infectados, onde estão? Eles não estão infectados Eles são o Coringa A Arlequina pegou eles E ela não vai sair daqui até você virar presunto Como ela encontrou a gente? Como ela entrou? Se eu fosse você, falaria pra ele Ele não está de bom humor, não Como é que eu vou saber? Acho que ela é mais esperta do que você pensa Improvável Vamos checar o bate-computador Boa ideia Estou trancando o prédio Ninguém sai até que encontramos os infectados Ela entrou sem alarme, sem aviso Há algo errado com o reconhecimento de voz Talvez Não parece ter havido invasão Se eles ainda estão aqui O software de reconhecimento facial irá achá-los Peguei eles Albert King está no cenário do Velho Oeste Parece se equipar para um ataque Levaram Pristina Bell para o cenário da Casa Assombrada Arlequina deixou guardas armados para protegê-la O Charisma está no palco Não sei o que ele está planejando Sabemos onde eles estão Só temos que trazer de volta Não deve ser difícil, né? Você acha que ela vai me reconhecer nessa máscara que você chama de cara? Digo, ela é um pouco expressiva, não é? Henry, tranque esta porta Somente eu e Robin podemos entrar Tudo bem, parte cérebro? Adorei o seu cantinho aqui Acho que meu coringa teria gostado também É o tipo de lugar em que ele viveria Faz ideia de como é difícil acordar dia após dia Sabendo que não vou ver naquele rostinho lindo dele de novo Não faz ideia, né? Eu digo, é muito difícil Pelo menos agora Eu tenho três magos corinas Cada um deles perfeito do seu jeito Engenhe o que Ajuda! É isso aí, é melhor você correr Você nunca vai passar por mim Espere aqui, Robin Vou me posicionar atrás dele Vamos derrubá-lo mais rápido se trabalharmos juntos Quando eu participo? Ao ver, você saberá Isso não vai funcionar Preciso ir para trás dele e contar com Robin para eliminá-lo Isso não vai me ajudar Posso derrotá-lo mais rápido se trabalhar com Robin Será muito mais rápido eliminá-lo se eu trabalhar com Robin Vamos, tentem! Eu desafio vocês! Você demorou bastante Estava testando o seu autocontrole Eu passei? Precisa de prática Vamos Nada, bossa Vamos para um lugar seguro Você está brincando? Eu quero assistir da primeira fila Se algo acontecer com ela, a Arlequina mata vocês Isso, ele está certo E quando o Batman souber como você me tratou Vai te dar uma surra E em você também Bom, acho que em você não Mas você sim, com certeza E você... Opa Bem, isso deixa a situação meio empatada Enfim Quando ele der um jeito em vocês, Maness Nós teremos esse lugar só para a gente Então, deem-o fora daqui E deixe-o mostrar o quanto me quer Ouviu a moça Vamos Caramba, ela não precisava matar ele É melhor esperar carregamento de comida Não terminaram ainda, Maness? Bem, acho que eles são masoquistas Aproveite Rapazes Não é porque o morceguinho vai fazer picadinhos de vocês Que vocês não devem depidar Quero que ele seja todo sujo de sangue quando for me salvar Sangue de vocês, é claro Vai ficar ótimo na roupa dele Alguém está entediado? Eu estou Ele está fazendo a gente de bobo Atrás dele Está todo mundo inteiro ainda? O grande salão está vazio Nada perto do grande salão Nada atrás da casa assombrada Quero todo mundo calmo Vai ficar tudo bem Olha, morceguinho querido Se meiau, os capangas seriam muito melhores Mais burros, mais lentos Duas vezes mais medrosos Quatro vezes mais destrutíveis Você sabe disso, não é? Diz que sim De que lado ela está? Ele está no grande salão Volta aqui Ele acha que pode se esconder Aqui, ele vai fugir Aquele é o Robin? O Robin está aqui? Rapazes, matem esse pirrado Segura a pele de espiroteiro agora Robin, Robin Ele não gosta de você Deixe a gente em paz Até você realmente caber Numa gaiolinha Ele pegou outro Vocês precisam de um chefe Melhor Um chefe maníaco E assustador Que controle as coisas E não tenha medo De torturar as pessoas Pena que torço Para o morcego, né? Olha Essa tal de Arlequina Ela não tem chance aqui Ela tem potencial Mas dá pra ver Se nasceu Para receber ordens Aposto que ela vai melhorar Se tiver alguém Dizendo quem sequestrar Quem torturar E quando calar a boca Estão parados esperando o que? Entrem lá e ajudem esses idiotas Você ouviu a Arlequina Encontra o Batman E mata ele Sem problema Tá escutando Ou bate aberração A gente vai te pegar A gente vai te pegar O que é isso? 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 Obrigado.